Fala galera do YouTube, aqui é o Alex e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o real motivo do Infinity Design travar no celular. Eu particularmente não vi ninguém falando sobre isso ou explicando o motivo do Infinity Design travar no celular. Então já deixa o like nesse vídeo e se você é novo aqui no canal se inscreve que toda segunda ao meio dia tem vídeo aqui no canal relacionado a design gráfico. Galera como vocês podem ver eu estou aqui abrindo o Illustrator e eu estou abrindo o arquivo aqui no Illustrator porque o Illustrator é uma ferramenta de vetor assim como o Infinity Design é só que para PC. E eu salvei o arquivo em SVG no celular no Infinity Design e estou abrindo no Illustrator para mostrar para vocês qual é o real problema do Infinity Design travar. E abrindo aqui esse arquivo no Illustrator como vocês podem ver tem muitas camadas aqui. O real problema do Infinity Design travar é porque o Infinity Design não tem um controle sobre camadas da vetorização quando você está vetorizando como o Illustrator tem. E isso consequentemente faz com que surjam muitos arquivos que são até desnecessários ou ficam até muito bagunçados e isso faz com que o programa pese no celular e trave. Para vocês terem noção tem pessoas que reclamam do Illustrator do PC crachar, travar e tudo mais como o Infinity Design faz. Por quê? Porque não otimizam os seus vetores. Como vocês podem ver aí eu estou fazendo o processo de otimização. Eu estou definindo cada coisa em cada lugar. O contorno que está todo espalhado né porque o Infinity Design ele realmente espalha tudo. Você não tem um controle que você tem como no Illustrator que você consegue criar o contorno em poucas camadas e depois mesclar. No Infinity não, no Infinity você cria em 40 camadas um simples contorno, 40, 50 camadas. E isso faz com que o programa fique mais pesado. Quanto mais camadas mais o programa pesa. Então isso faz com que o Infinity trave. Eu estou organizando tudo, deixando o cor onde tem que estar, deixando o contorno onde tem que estar. E no final você vai ver que tem como deixar o seu vetor simplesmente otimizado para não sofrer nenhum problema. Só que no Infinity Design não tem como fazer isso, você não tem controle. Você só cria, cria e cria. E no Illustrator não, no Illustrator você consegue ter um controle muito maior. Então se você não sabia o real motivo do Infinity Design travar, é esse. Pode ser que em um futuro a empresa que desenvolve o Infinity Design consiga mexer nisso. Consiga fazer com que você tenha um controle maior do seu vetor para você não sofrer esses problemas. Se o Infinity Design tivesse a mesma capacidade de controle de vetor que o Illustrator tem, você conseguiria editar, vetorizar em muito mais camadas. Porque hoje você só consegue vetorizar em 3 camadas. E ainda assim, crasha, buga e tudo mais. Então por esse motivo que crasha. Por conta desse tanto de arquivos que cria. É que trava e que sai e enfim. É por conta disso. Não é porque o celular é ruim e tudo mais. É simplesmente porque o programa não tem um controle. Então galera, esse foi o vídeo. É rápido, é mais um vídeo informativo em si. Porque eu vejo que muitas pessoas têm essa dúvida. Inclusive eu tinha. E agora eu espero que tenha resolvido a sua dúvida. Se você ainda não deixou o like, deixa o like aí. Nos vemos no próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E valeu!